Música Primeira feira de estética no Cariri Garden Shopping E agora viemos visitar o estande da Coife Odonto E agora eu vou conversar com ela, Socorro Ferreira Olá, Socorro, boa noite Boa noite A Socorro é cirurgiã, dentista E vai falar pra gente o trabalho que a Coife Veio expôs aqui nessa primeira feira de estética Certo, primeiramente boa noite a todos A Coife é uma clínica odontológica Nós inauguramos aqui na cidade de Juazeiro Tá relativamente recente Foi no segundo semestre agora de 2015 Então nós aproveitamos essa oportunidade da feira Pra poder promover, pra poder divulgar Essa nova opção que agora o cliente da região do Cariri tem Que é poder contar com toda a equipe da Coife Pra oferecer tratamentos odontológicos em todas as especialidades Então a nossa intenção na feira foi essa Foi divulgar o nosso trabalho, apresentar a clínica e deixar o convite Pra que a população agora tenha ciência Que tem mais essa opção em relação a tratamento odontológico na região do Cariri Bom, Socorro A Coife fica localizada em qual endereço aqui em Juazeiro do Norte? Certo, aqui em Juazeiro a franquia da Coife Ela fica na Rua Padre Cícero, número 870 É uma localização bem fácil Ali em Salesianos É facinho pra localizar, pra encontrar E ficamos na Rua Padre Cícero Esquina com a Rua Clóvis Baby Lágua Então é relativamente fácil de localizar Continuamos aqui no Cariri Garden Shopping Na primeira feira de estética E agora eu vim no stand da doutora Cefra Albuquerque Que vai falar um pouco pra gente dos serviços que trouxe pra oferecer Aqui no Cariri Garden Shopping Olá, tudo bem? Tudo bom, boa noite É um prazer estar aqui no programa Multimídia Trazendo mais novidades pro pessoal do Juazeiro do Norte E de todo o Cariri Bom, Cefra, fala um pouquinho pra gente Dos serviços que vocês estão oferecendo Bem, nós somos uma clínica de estética Que estamos localizados no bairro da Lagoa Seca Os nossos serviços prestados Nós estamos aqui há 10 anos E nós trabalhamos com todos os serviços faciais e corporais Há serviços de saúde e bem-estar dos nossos pacientes Nós trabalhamos com procedimentos pra gordura localizada Como a criolipólise O Power Shape, que é a associação de um laser corporal pra reduzir medidas Associado a LED, associado a uma radiofrequência Que estimula, além da perda de medida, também da firmeza da pele Deixando a pele lisinha, sem gordura e a pele bem firme Trabalhamos também com serviços faciais, como o microagulhamento Que o pessoal tem muito realizado Que é um tratamento pra sequela de acne Pra manchas, pra linha de expressão Que trabalha com micro-rólidas São microagulhas que micropercuram a pele Com o objetivo de estimular colágeno Com o objetivo de estimular uma síntese proteica Deixar a pele mais firme, rejuvenescida Sem linha de expressão Diminuir as manchas E com todas as orientações que a gente pode dar pros nossos pacientes Quanto os de filtro solar Os melhores produtos, os melhores tratamentos Temos drenagem linfática, massagem redutora Temos a nossa criolipólise Que vocês podem até visualizar Que nós estamos aqui ao vivo Fazendo os nossos serviços Enfim, tudo para a beleza, sintonia e bem-estar do nosso paciente E para melhor servir ao pessoal da região do Cariri Com certeza uma clínica completa, né? Isso, doutora Cefra? Sim, na tentativa de deixar a mulher De deixar o público feminino, assim como o masculino Da melhor forma possível Continuamos aqui no Cariri Garden Swap Na primeira feira de estética e saúde E agora eu vou conversar com ele Doutor Fabiano Lemos Da Audição Que vai falar pra gente desse stand diferenciado Que a Audição está proporcionando aqui Para os cidadãos caririenses Olá, boa noite, doutor Fabiano Boa noite, tudo bem? É uma honra participar do Multimedia Está sendo entrevistado por você E o que a Audição quis trazer aqui para esse evento Desde que a gente foi convidado para participar Foi trazer a tecnologia Mostrar o que a Audição também busca fazer pelo seu paciente Nós, através do aparelho aditivo Nós colocamos o paciente em conectividade com o mundo Quando você não escuta bem Você deixa de se conectar com o mundo e com as outras pessoas A partir do momento que você passa a usar um aparelho Passa a ser beneficiado por esse aparelho Você também se conecta ao mundo Então a gente quis trazer de uma forma lúdica Um stand onde a gente está mostrando a conectividade De uma forma lúdica Para que as pessoas pudessem se ligar E também se conectar com o stand E com o evento como um todo Então assim, a Audição faz com que você se isole Se separe das outras pessoas Não se comunique Perde o ânimo de viver Então a partir do momento que o paciente chega para a gente Com essa dificuldade Mostrando o interesse em viver melhor É isso que a gente quer trazer para o paciente É um conforto, uma qualidade Uma melhor qualidade de vida O nosso intuito não é vender aparelho Mas sim trazer qualidade de vida para o paciente Com certeza um grande diferencial A Audição hoje está localizada onde, Dr. Fabiano? A Audição se localiza na rua Padre Pedro Ribeiro 371 Bem em frente à rua Santa Clara Bem fácil de localizar no centro da cidade Nós estamos à disposição de portas abertas para todos Que quiserem se conectar ao mundo Estamos de volta com o seu programa multimídia Na primeira feira de estética no Cariri Garden Shopping Eu vou conversar com a Renata Gonçalves Ela que é dermatologista E também com a Fabrícia Araújo Que é fisioterapeuta Olá, boa noite Renata, tudo bem? Boa noite, tudo bem É um prazer estar falando com você Elisabeth Satisfação também Olá Fabrícia, boa noite, tudo bem? Bom, Renata, fala para a gente um pouco do que vocês trouxeram Para apresentar aqui no Cariri Garden Shopping Nessa primeira feira de estética Certo, aqui na nossa clínica A gente tem uma variedade muito grande de procedimentos Tanto na parte clínica, dermatológica, cirúrgica, estética E nessa parte de estética A gente trabalha com aplicação toxina botulínica Preenchimento Tem microagulhamento Uma variedade muito grande E além disso, a gente conta agora com a parceria da doutora Fabrícia Que fica com a parte da fisioterapia dermatofuncional E aqui na feira a gente trouxe uma demonstração de alguns procedimentos que a gente faz Hoje passamos o dia inteiro fazendo a revitalização facial Amanhã estaremos com a demonstração de peelings químicos E também do estrior, que é uma técnica nova para estrias Com ótimos resultados E a gente está fazendo como cortesia da nossa clínica Então, com certeza, mais um diferencial aqui para a primeira feira de estética do Cariri Fabrícia, fala para a gente qual o serviço que você trouxe para apresentar aqui Pronto Hoje nós trouxemos também a revitalização de pele Amanhã vamos estar com o estrior Uma técnica muito boa Uma técnica nova para estrias brancas Que hoje no mercado realmente não tem Uma técnica que trabalhe com as estrias brancas Somente com as vermelhas Então amanhã a gente vai passar o dia fazendo a demonstração do estrior Certo? Tá bem Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no Multimídia Foi uma satisfação conversar com vocês Igualmente, ela só vai ter o que agradecer Obrigada Agora acompanhe mais imagens da primeira feira de estética do Cariri Estamos de volta com o seu programa Multimídia no Cariri Garden Shopping Primeira feira de estética e saúde E agora eu vou conversar com ela Doutora Lindauro Cavalho Ela que é farmacêutica E vai falar um pouco do trabalho da Flor de Juá Aqui na primeira feira de estética do Cariri Garden Shopping Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem A feira está um sucesso, né? Então foi a primeira feira de estética e saúde Eu acho que é uma iniciativa muito boa, né? Porque a população precisa receber informação, né? E aqui a gente tem profissionais de todas as áreas Da fisioterapia, da farmácia, da estética Médicos na área de estética e saúde Para cuidar do bem-estar do paciente Para ficar belo, né? Com certeza E a Flor de Juá sempre presente nos grandes eventos, não é isso? É, a gente está sempre presente Porque a gente tem que dar informação E tirar dúvida do paciente Então a gente está aqui para orientar o paciente Quanto ao uso do filtro solar corretamente Da hidratação Para suplementação Que a gente trabalha também com suplementos para academia Fazendo o medicamento na dose certa Que o paciente realmente precisa Para o tratamento que ele precisa E para aumento de peso, de massa muscular Perca de peso Então com certeza um trabalho diferenciado Aqui na primeira feira de estética do Cariri É sim, a gente trabalha personalizado Para o paciente Então não é uma fórmula pronta A gente trabalha o que o paciente realmente necessita Bom, gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia Foi uma satisfação conversar com você, Linaura Obrigada, obrigada Multimídia Que está sempre presente nos nossos eventos Eu acho que é uma boa para a região A gente ter uma feira desse nível E eu acho que vai ter outras feiras Essa é a primeira Mas eu acho que vai continuar esse trabalho na região do Cariri Agora acompanhe mais imagens Da primeira feira de estética do Cariri Continuamos aqui na primeira feira de estética e saúde do Cariri E agora eu vou conversar com ele O Alisson Oliveira Que é fisioterapeuta da Corpus Pilates e Fisioterapia E vai falar para a gente do serviço que trouxeram para oferecer ao público caririense Olá, boa noite, tudo bem Alisson? Boa noite, tudo bem Estamos aproveitando aqui a feira Para divulgar um pouco do serviço que a nossa clínica oferece Mostrar um pouquinho dessa dinâmica Do tipo de condutas que a gente utiliza Para o pessoal conhecer um pouquinho mais Bom, fala para a gente o que vocês estão fazendo aqui Eu vejo que tem uma maca O espaço de vocês está bem bacana, bem convidativo Isso O que nós tentamos fazer é trabalhar os temas que a clínica oferece As modalidades de atendimento com os dias aqui da feira Ontem nós falamos um pouco sobre o Pilates E hoje a gente entra com a fisioterapia trabalhando com a osteopatia Uma técnica excelente para alívio de dores Trabalhar toda a dinâmica de mobilidade de coluna E trabalhar um pouquinho também essa conscientização junto com toda a população aqui de Uazeiro Bom, eu já tive a oportunidade de ir lá na Corpus Fazer uma aula de Pilates E fala para quem está em casa Como que faz para participar, para ir lá conhecer a clínica? A clínica fica localizada no centro de Uazeiro Um espaço bem central mesmo ali para todo mundo conhecer Na rua Conceição, número 209 E é só chegar lá, oferecemos uma aula experimental gratuita Para você entender como é que funciona uma dinâmica de aula E se apaixonar pelo método Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia Foi uma satisfação conversar com você Nós é que agradecemos sempre essa oportunidade de estar divulgando o nosso atendimento E até a próxima